Pessoal, hoje eu quero bater um papo com vocês a respeito das recentes alterações no benefício de auxílio-doença e outras alterações adivindas da medida provisória nº 1113 de 2022, que entrou em vigência agora, a partir do dia 20 de abril de 2022. Essa medida provisória, ela, na verdade, trouxe uma série de alterações muito significativas, por sinal, e eu quero trazer aqui todas elas para que vocês fiquem inteirados. A começar pela novidade da possibilidade de concessão do benefício de auxílio-doença através da análise documental, simplesmente análise documental sem perícia médica, e essa análise documental seria realizada por servidor do INSS e não por perito. Olha só, estranhamente, nomeia-se um servidor em detrimento do perito médico federal para fazer análise documental para fins de concessão do benefício de auxílio-doença. Maiores informações nós não temos porque a própria medida provisória fala que, para que essa situação seja efetivamente implantada, faz-se necessário a sua regulamentação por portaria, que ainda não aconteceu. Mas a gente está de olho e, assim que sair essa portaria, a gente vai trazer complemento de como vai se dar essa eventual possibilidade de concessão, simplesmente por análise documental do benefício de auxílio-doença. A intenção, na verdade, pessoal, dessa MP, dessa medida provisória, é aplicar uma vazão mais cédere aos benefícios, às análises de benefícios que estão pendentes de serem avaliados pelo INSS. Porém, a gente sabe que não pode ser feito de qualquer forma, sob pena de supressão de direitos. Obviamente, penso que, além de ser bastante temeroso a análise clínica, através, simplesmente, da avaliação documental, estender isso, atribuir isso à responsabilidade única e exclusiva de um servidor e não ter a participação de um perito médico federal, de alguém, de algum agente da saúde, é algo que, com certeza, aumenta as chances de erro nessa análise da concessão do benefício ou do seu indeferimento. Essa medida provisória, como eu disse, ela tem o interesse, de fato, de dar vazão à análise dos benefícios previdenciários, principalmente, aí, os de cunho incapacitante. E aí, pessoal, tanto é que a medida provisória instituiu um adicional por análise de requerimento administrativo que extrapolar a meta mínima de cada servidor. Então, o servidor que analisar além daquilo que já é de sua obrigação, ele vai ganhar um adicional por benefício analisado. Pessoal, outra alteração trazida por essa medida provisória bastante questionável agora com relação ao benefício de auxílio-acidente, alterando o artigo 101 da Lei 8.213, a Lei de Benefício da Previdência Social, ao instituir também ao auxílio-acidente a necessidade de reavaliação à medida que o INSS venha a convocar esse beneficiário. Então, aquele que é titular de benefício de auxílio-acidente é que antes não precisava, o benefício, ou seja, tinha caráter vitalício ou transformava em aposentadoria, cessava simplesmente com a concessão de uma aposentadoria ou falecimento do beneficiário, agora pode cessar em razão da reavaliação do quadro clínico por perito da autarquia, por médico da autarquia. Ele pode ser convocado, assim como acontece com os beneficiários de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Pessoal, e uma quarta situação trazida por essa MP que eu considero boa, então pelo menos a gente tem uma coisa boa aí nessa MP para falar no vídeo de hoje, é que houve uma alteração do órgão julgador dos recursos administrativos apresentados pelo segurado nos casos de benefício por incapacidade. Não está valendo ainda essa alteração porque ela também está pendente de regulamentação, mas assim que houver a regulamentação, o recurso administrativo do segurado frente a um indiferimento, por exemplo, de auxílio-doença que antes ia para o CRPS, Conselho de Recursos da Previdência Social, agora vai para a Subsecretaria de Perícia Médica Federal. E eu considero interessante essa mudança porque haverá nomeação de um perito para reavaliar a decisão de primeira instância, digamos assim, que não reconheceu, por exemplo, a incapacidade frente aos documentos apresentados e ao exame clínico realizado em primeira instância. Então isso eu acho que aumenta as chances aí de ter um recurso provido, de ter uma reforma da decisão administrativa de primeira instância. Essas foram as principais alterações trazidas por essa MP, MP 1113 de 2020, recentemente promulgada. Então a gente está sempre antenado às alterações para deixar você totalmente atualizado das novidades do Mundo Previdenciário, convidando você a conhecer melhor as nossas matérias e os nossos vídeos que estão lá no ocadvogados.com.br e também nas nossas demais plataformas Instagram, Facebook e YouTube como OCAdvogados. Obrigado pessoal e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.